Eu estudo, estudo, estudo e não subo de elo. Esta é uma das reclamações que eu tô vendo aqui nos comentários. É muita gente falando que tá frustrado porque tem muito troll nas partidas, que tá difícil subir de elo. E, cara, eu vou te falar sobre tanta minha experiência, que eu também jogo aqui e, nossa, essa fila solo me tilta muito. Se você acompanha as lives, você sabe o quanto eu sou tiltado nessa fila solo. E depois eu vou te dar um conselho pra você subir de elo e falar uma realidade aqui que, por incrível que pareça, é real, mas é legal você não se focar nisso pra você poder evoluir cada vez mais, beleza? Então vamos começar um pouquinho sobre subir de elo. Só foco em subir de elo. Vem comigo que eu sou o Zerri. Seja bem-vindo à evolução. Bora lá, time! Pra mostrar isso, eu quero mostrar na prática pra você, meu histórico aqui. Ontem foi um dia que, por exemplo, eu tiltei pra caramba. Vamos começar aqui no dia de ontem, só pra vocês terem uma ideia. Dia de ontem... Tá, aqui eu comecei de manhã. Vocês estão vendo aqui que eu tô jogando. Esse é o melhor horário. Eu sempre falei isso pra vocês, tá? Porque quando eu acordo muito cedo e tô jogando aqui de manhã, meu reflexo tá melhor, tá tudo muito melhor. Então facilita muito a minha vida, tá? Quando se trata de microgame, nós vamos falar disso aqui no finalzinho, de conselho pra você subir de elo. Esse horário é o melhor pra mim. Eu respondo muito mais rápido as decisões e tudo do tipo. Mas normalmente esse é o horário que eu tô testando muita coisa. Vocês vão ver aqui que eu tô jogando de caçadinho, tô jogando de trash, tô jogando de yumi. Tô vendo outras coisas do tipo. Aqui começa quando eu começo a jogar mais sério, arranqueada lendária, tá? E aí você vai ver que eu tô focado. Aqui, por exemplo, normalmente eu tô jogando e testando. Como eu tô testando alguma coisa dentro do game, eu tô vendo um podcast, ou eu tô pensando em algum roteiro, ou eu tô conversando no Discord. Aqui ontem eu tava conversando no Discord durante isso. Aqui não. Aqui eu entro na live, foco mais. É claro, tem a live ali pra gente conversar. Mas mesmo assim você vai ver que eu tô bem mais focado nessas partidas. Essa aqui, por exemplo, você pode dar uma olhada quando você analisa estatisticamente. Eu tô 1 barra 3 barra 3. Mas eu lembro dessa outra partida, por isso que é legal você olhar ontem. Eu tava 1 barra 0, espancando, mais gold que todo mundo. Olha a diferença. Muito forte, tanto que eu fiz quebra-caça de primeiro item. Só que não deu. Não deu. Então, o que você tem que analisar aqui, e o que vai te deixar muito frustrado, é exatamente isso. Não adianta. Você pode ser o melhor da sua partida, velho. Que tem partida que não dá 4 barra 7, 3 barra 6, 2 barra 6, 1 barra 4. E era isso. E aqui, pra frente, eu tentei fazer milagre. Por isso que eu morri 3 vezes. Mas ainda assim, você morreu 3 vezes. Você fez seu papel aqui. Por mais que o jogo não te deu SVP, mas levou suas torres. Era o seu objetivo de jogo? Era levar torres? Você fez o que deveria ter feito, entendeu? A segunda partida de ontem também derrota 3 barra 3 barra 3 SVP. Aqui o jogo já mostrou pra vocês. Você não precisa nem abrir a partida pra analisar. Mas você fez a melhor jogada que você podia fazer, velho. Você fez SVP. Olha o tanto de objetivo que você tentou fazer. 3 barra 5, 7 barra 9, 2 barra 6, 0 barra... Não tinha como passar, entendeu? Então, ok também. Justo. Duas partidas, duas derrotas. Terceira partida aqui de Wukong. Foi antes de eu tiltar totalmente. Não me lembro muito bem dessa partida aqui. Ah, lembro sim. Lembro sim. Essa partida de Cidades, ele era um... Ele era um Maestria 7. Eu ainda achei que ele ia carregar. Essa foi uma partida que eu terminei ela. Eu falei, pô, nem dá pra culpar nada. Ninguém jogou mal. Só que o time não tava encaixando. Sabe quando as fights, tipo assim... Vai um primeiro, esse um morre. Aí tem que lutar um 4x5. Aí depois vai um de novo, esse um morre. Tem que lutar um 4x5. E aí você meio que não tinha muito o que fazer. Você vê que, tipo assim... Caçadinha 3 barra, a gente tava bem forte no final. Mas isso foi no final de jogo. Mas em geral não teve tanta diferença. 21x13. É, o gráfico de gold realmente deu uma diferença aqui gigantesca. Mas não foi tão grande, né? Você vê que a nossa equipe aqui conseguiu uma alta no gráfico de gold. Depois foi pra vala. Então, foi meio que... Perdi. E tinha que aceitar. Não tinha muito o que fazer. E vai acontecer também. E essa última aqui eu já tava tiltadaço. E nós pegamos todos os objetivos iniciais. Só que, cara, sabe aquela hora que você já tá tiltado mesmo? E foi a última que eu joguei no dia lá ontem. Tava jogando até com o André Moba aqui, ó. E dessa vez, ó, por mais que eu não tenha fidado, morrido mais de 4 vezes. Eu gosto de falar isso. Se eu morrer mais de 4 vezes, você fidou, né? Você tá estragando o seu jogo. Vai ver aqui que as estatísticas estão bem piores, ó. 12.000 de gold. Sendo que o meu time tinha 13, 13, 11, 14. Só tinha mais que o suporte. É obrigação, né? Eu fiz os objetivos. Só que, cara, eu não tava prestando atenção. Eu comecei no blue nessa partida. Tão tiltado que eu tava, entendeu? E na hora que começou, esse cara pegou o Caitlyn top. Eu falei, ah, não vou nem jogar, velho. Eu já tava tiltado e esse cara meteu um Caitlyn top. Aí que acabou tudo. E aí, essa hora que eu já percebi, eu falei, ah, não dá mais. Não dá mais. Eu saí, fui comer alguma coisa. E aí, eu continuei jogando. Mas aí, eu continuei jogando em off. Então, e aí eu falei, ah, não vou jogar mais full sério. Entendeu? Aqui, e se vocês deram uma olhada, tirando a última partida, todas as partidas eu fiz o diferencial. Eu tentei trazer aquele que a gente sempre fala, né? Tem troll dos dois lados. Então, se você for o menos troll, seu time vai ter uma balança desregulada, né? Que você tá puxando pra cá. Quatro troll, cinco troll lá. Se você não for troll do seu lado, né? Se você jogar melhor do que a sua posição do lado de lá, você já tá desnivelando a balança. E perdi. A partir daqui, eu falei, vou testar. Olha, se você der uma ideia, dá uma olhada nas builds aqui. Eu queria testar MF, tá? Tava colocando aqui como ADC de primeiro. Aí tava testando 1.100 crítico, né? Primeiramente. Olha lá, testei, testei, testei. Aqui eu caí de ramos, joguei. Vitória, vitória, vitória. Mas aí que você começa a analisar, você vai ver que não é o meu score. Nunca que vai ser o score que vai destacar em cima de todo mundo. O MVP é do Zezito lá. Aqui nesse aqui, deixa eu ver. O MVP aqui foi da Catarina, 7 barra 2. Não, não quer dizer que tava ruim o meu score também, tá? Eu tava ajudando, mas ainda assim sem fidar. Ó, 17 barra 4 no Draves. Aí perdi uma de Caitlyn aqui, de Kale. Na verdade, essa de Kale, o cara me pediu pra trocar. Eu não me lembro em qual posição eu caí. Acho que o Kale suporte, ele me pediu pra trocar. E aí o cara pegou Lúcia no mid. E aí tinha pegado Camille. Aí eu falei, pô, vou pegar um guapê no bot. E aí resolvi pegar a Kale pra testar, porque tinha Yumi. E a gente tinha conversado, eu e o Galileu, um tempo atrás, Yumi e Kale aqui com sustain muito alto. Mas não gostei, porque o level fica muito baixo, né? Quando você tá de duo. E também, leve em consideração que 3 barra 6 já é feed, né? Aí você pode comparar com o resto, mas aí Yumi não morreu nem 4 vezes, né? Então, perfeito. Ó, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. Fui de MF de novo, e aqui você já vai ver que eu já comecei a trocar build, tá vendo? Tava testando outras coisas já. Tava olhando aqui as botas. E aí teve a primeira derrota só aqui. Sendo que não era destaque. Aqui eu tive que ir de Amomu, porque caí na jungle. E aí testei MF de novo, ó. Já troquei a build pra crítico aqui. Testando MF de novo, trocando a build. E você vê que, por mais que você não destaque, tem vitórias também. Aonde eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar é na onde que eu tenho medo de falar aqui pra vocês, principalmente vocês que estudam. Que é, cara, não se importa tanto em subir de elo. Por quê? Porque, querendo ou não, se você tá na solo, principalmente na ranqueada lendária, ou você tá solo na ranqueada tradicional, você tem aí 20% do jogo na sua mão. Não interessa que lembre você faça. Você tem 20% do jogo na sua mão. São cinco caras no jogo, entendeu? Se um resolver não jogar, já vai ser muito difícil. Não quer dizer que não dá pra ganhar. Posso até trazer uma partida aqui que o cara quitou no primeiro minuto e nós ganhamos a partida. pra você ter uma ideia que tem como, sim, tá? Então, jogar um 5x4, mesmo no Rael você consegue ganhar. Mas o ponto é que, querendo ou não, você tem 20% da partida. Então, o que você deve fazer em cada partida é o que a gente sempre fala. Cara, foca em melhorar o seu desempenho, tá? Por exemplo, eu tô jogando de MF pra fazer o como jogar de MF, até porque tava lá na lista da China como um dos ADCs com um in-rate muito bom. E você vai ver que eu vou ficar jogando de MF até eu conseguir o quê? Pegar os MVPs da MF, entendeu? Pra entender, ó, presta atenção que tem uma evoluçãozinha aqui na hora que você vê, ó, torre, vai vendo as bandeiras. Torreward, torreward, ó, nada, nada, nada. Aqui já tem essa gotinha que é first blood, né? First blood, nem lembro se é. Aí aqui já tem outras bandeirinhas e assim vai mudando, saca? E aqui eu já tô melhor na build, tá? Realmente essa build aqui é melhor. Fui testando, fui mudando. Pra ver que a bota, normalmente, eu não tô fazendo mais Zonia, tá? Porque o protobelt acaba sendo melhor. A Zonia tem os seus lugares pra entrar. Mas você tenta finalizar a partida sempre buscando o MVP. Eu acho que o que você deve fazer é só isso. Busque o MVP da partida. E aí vai entrar em outra função. E eu já fiz há muito tempo, já tem um tempão aí, que tá assim, como subir na solo Q. E a mesma coisa de hoje, cara. Você quer subir na solo Q, você vai buscar responsabilidade por suas mãos. Ou seja, a primeira coisa que você vai fazer é buscar o MVP, melhorar a sua gameplay com aquele personagem, tá? É muito mais fácil se você tiver a paciência dos monochamp. E é isso que eles têm de vantagem. A gente pode fazer um vídeo só sobre monochamp. Quando o cara joga apenas com um campeão, o que não é o meu caso, se você olhar meu histórico de partidas aqui com os campeões, quer ver mais jogados, quer ver, ó. No início, quando eu comecei a jogar, eu jogava Mundialistar, 237. Depois eu passei pro Gragas, porque todo mundo falava, ah, escolhe um champion pra jogar. E aí eu me baguncei totalmente. E aí eu falei, ah, não, quero testar tudo, quero aprender de tudo. Fui pro Garen, fui pro Jax, Nunu, Wukong, Galho, Lulu. Tá vendo? Todas as posições, a posição que eu menos joga o mid normalmente, porque como tem muita gente, é muito difícil cair lá. Mas isso aqui fica muito mais difícil. Por quê? Por exemplo, Gragas, pra mim combar fofo hoje, cara, é muito difícil, entendeu? Você lembrar o quanto tempo o barril fica no chão, o quanto tempo você tem pra conseguir ensecar o cara, aonde você tem que jogar o barril, pra onde você tem que jogar a pancada pra você bater, pra você lembrar o que que é jogar o Gragas de raio, pro Gragas de aftershock, pro Gragas de fonte de vida. E isso eu tô falando de um champion, sacou? Um champion, mesma coisa, Alistar. Hoje, pra mim, o jogado de Alistar com protobelt é bem diferente, entendeu? Você quer soltar protobelt combo de Alistar, não é qualquer um que solta assim de boa. Pra ficar fazendo ensec de flash, não é a mesma coisa. E saber quando você vai dar o autocast, pra quando você vai arrastar, também é coisa diferente. O próprio Gragas, simples, básico, muito fácil de ser jogado. Mas, você saber exatamente o quanto o ultimate dele vai matar o adversário em todos os levels, em todos os itens, só jogando várias vezes com ele. Então, pra monochamp isso é muito fácil. Ah, não quero ser monochamp, gosto de aprender tudo. Então, saiba que você tá aprendendo tudo. Saiba que você não tem um diferencial gigantesco com aquele personagem. Você pode estar jogando um macro game, pode ter um estudo muito bom, mas aquele personagem só não tá fazendo um destaque dentro da partida pra literalmente carregar o jogo, tá cor? Então, são três dicas básicas que você vai seguir aí agora pra você subir de ela e depois você me fala. Peço que você manda de jeito. Primeiramente, esquece, você não tem controle sobre o 100% da partida. Então, se você não quiser nem analisar os picks, tá? Pra você não desanimar. Por exemplo, se o cara pega, sei lá, Caitlyn, aqui nesse jogo de Caitlyn, por exemplo, com os picks bem esgruxos, tá vendo? O cara pegou Darius de ADC, esse Darius da ADC aqui, e aí o outro pega o Caitlyn do outro lado também. Eu não vou falar que meu pick foi normal não, tá? Foi bem teste. Esquece, esquece. Vou jogar com o meu personagem e vou querer sair dali com um score positivo, entendeu? A ideia é morrer menos de quatro vezes e ficar com mais morte, matar mais do que morrer. Pra isso, você precisa gastar flash, você precisa gastar spell errada, fazer jogadas individuais. Individuais tudo bem, mas não fique se forçando a fazer jogadas individuais erradas do estilo vou gastar um flash pra roubar um kill ou guardar skill pra roubar um kill porque isso pode viciar a longo prazo e vai te atrapalhar. Mas, mas, seu objetivo não é ganhar mais um jogo, seu objetivo é sair com o SVP ou MVP do jogo, tá? E aí, dependendo de lanes diferentes que você tá trazendo, isso é bem importante também. Por exemplo, se você tá de DC, seu objetivo é dar mais dano no jogo. Se você não deu, preciso melhorar meu dano aqui. Se você tá de suporte, seu objetivo é dar mais assistências ou sair com o MVP de cura também, né? Que mostra lá, dependendo do suporte que você tá. Se você não saiu, não fez seu objetivo. Tá na jungle, o mínimo que você tem de objetivo é tentar fazer todos os objetivos ou todos os objetivos do mapa, né? Aquela, tem uma bandeirinha aqui de objetivo, ó. Aqui, ó, pessoas com quantidade mais alta de participação e a base de monstros épicos. Então, essa aqui tem que ser sua de qualquer jeito, sacou? E buscar o FastBlog, você pode buscar também. Vem aqui nas bandeirinhas e tenta fazer esses objetivos das bandeirinhas aqui. E isso aqui que te dá o MVP, tá? Às vezes ele é realmente muito errado pelo jogo, tá? O jogo dá MVP pra galera porque eu vou te contar, ah, eu quero ganhar MVP sempre. Não interessa se o cara morreu 22 vezes ou se ele morreu, ele tava 22 barra zero e entregou o jogo morrendo na hora do Baron, entendeu? O jogo não consegue calcular isso. Então, a morte não é uma punição tão grande, tá? Então, por exemplo, se o cara morre 7 vezes, 10, 20 vezes, não faz diferença pra eles aqui. Porque eles olham o que você conseguiu fazer. Então, pra você conseguir o SVP, o MVP aqui, você necessita fazer essas missões. Então, é isso que você vai fazer todo o jogo. E isso vai fazer com que você seja mais individualista, tá? E aí, algumas coisas individualistas vão entrar no meio também que você vai fazer errado, mas você tem que estar na cabeça sabendo que você tá fazendo errado. Um exemplo é, ah, eu tô de Nunu jogando na Jungle e tem um Lucian na minha bot lane, um Draven na minha bot lane, mas Lask, o Red é meu, entendeu? Você não vai dar o Red pro cara, não vai. O Red é seu, porque se você for lá farmar o Red, pra dar o Red pra ele, pra chamar ele, você vai perder tempo, você vai perder tempo, você vai perder farm, você vai perder farm, você vai perder dinheiro, você vai perder dinheiro, você não vai ganhar o MVP do personagem, entendeu? Então, você vai fazer algumas coisas mais egoístas e tal, mas garantir na sua mão, tá? E por último, de preferência, velho, escolhe uma lane, três personagens e foca nisso, tá? Não fica fazendo igual eu, a mente que esteja disposta a estar muito frustrada também, porque, tipo assim, às vezes você vai jogar sério, igual que eu vou jogar sério aqui e não adianta, entendeu? Aí você vai jogar brincando, você vai ganhar, porque, de novo, você tem 20% e aí você não consegue aumentar isso pra mais de 30%, entendeu? Por mais que você carregue o jogo, coloque o maior dano, os maiores kills, etc, ainda assim você não vai conseguir, um boneco que todo mundo gosta de jogar porque carrega Catarina, entendeu? Velho, vai ter jogo que o Catarina vai ficar 20 barra 2 e vai perder o jogo, entendeu? Não tem jeito, por mais que você seja bom com ela e a mesma coisa, vai perder o jogo, 20 barra 2. Se não tiver alguém que vai entrar na sua frente e tal, você vai acabar se ferrando. E aí eu vou te falar mais de um extra aqui, que é o seguinte, escolha um personagem que tenha potencial de carregar, mas que não seja o personagem da front line, o personagem focado pelos caras do lado de lá. Por exemplo, Ramos é um personagem interessante, é, ele entra lá e faz a diferença no jogo, tá? Só que você morre bastante, porque eu sei que vai botar a cara, você é mais suporte, tá vendo? Até a build dele é baseada em suporte. Então, escolha o personagem que vamos falar, tem de crítico. Vou te dar uns exemplos aqui rapidinho. Se hoje eu quero, ah, eu quero subir de elo, eu quero subir de elo. Tô lá no top. Jax, scale late game gigantesco, forte pra caramba, consegue carregar um game no final. Riven, faz irle e late game muito forte, velho, monstruoso, tá? É, Fiora, irle e late game muito bom também, mas totalmente fora de fight, né? Então, três personagens aqui, por exemplo, do top, que adoro, tá? Perfeitos, entendeu? Funcionam muito bem e vão carregar um game pra você. Na jungle, o que eu, aqui é mais interessante, por quê? Eu vou te falar que Graves é um ótimo personagem, que faz um early game muito forte. Olaf é um personagem perfeito, na jungle, ele faz um early game muito forte. Como tá na jungle, você não vai ser punido no early game, é legal também você trazer uns scale late game. Isso é interessante aqui na jungle. Shyvana é uma opção, Hanger é uma opção legal também, que escala muito bem aqui na jungle. Kha'Zix é uma opção, mas a Kha'Zix é um pouco mais difícil, porque você depende de estar nos objetivos e tal, você vai ficar roubando mais. Mas você não tem que fazer front. E se for fazer, por exemplo, a Mumu, faz a Mumu pra matar, o Kong faz pra matar, não faz ele totalmente voltar da tank não, que aí já é um problema. Qual você faz um Nu, por exemplo, que é mais difícil, porque aí você depende dos caras. Quanto menos você depender dos amigos, melhor pra você subir de elo, principalmente no low elo, saca? No mid aqui, velho, Diana, ótimo personagem pra carregar jogo. Por que eu que pareça, Katarina, ótimo personagem pra carregar jogo. Personagens que batem muito em área, Orianna demora a escalar, isso é um problema, mas um bom personagem pra carregar jogo também. Então, você consegue trabalhar muito bem na fight, a própria área que uma assassina consegue. No mid tem muita gente, né, velho, Lucian consegue muito bem, ou Scala de game pesado, igual o Veigar consegue muito bem. ADC, velho, para de querer fazer uns ADCs que não tem tanto dano pra carregar, então igual o Jin, é muito complicado você carregar jogo de Jin. Trabalha com ADC que carrega do início ao fim, principalmente no início, pra você ganhar muita vantagem na frente do outro cara. Então, você conseguiu trazer um Lucian na ADC, velho, nossa, você vai destruir demais, velho. E lembra o que os caras de lá estão usando, os caras estão usando muita Caitlyn, muita Tristana, Tristana é outra ADC que é muito bom, velho. Ela trabalha sozinha, nem precisa de suporte, tá? Ela consegue limpar de longe e tal, faz muita diferença. Mas não vai jogar, por exemplo, de Zayas, aí é muito boa, perfeita, mas pô, ela joga pra trás, ela depende de time, é o maior difícil de jogar com ela, só que na solo aqui. Tem até o Como Jogar aí pra vocês terem uma ideia, é bom pra caramba, um dos melhores ADC, vai olhar campeonato, sempre tem ele. Só que, cara, você necessita utilizar o pacote na hora certa, você necessita de mana, você necessita de alguém na sua frente porque o seu range é baixo, mó trampo pra você jogar com ele, entendeu? Joga com coisa simples que carrega Jinx, Jinx no final do jogo vai carregar o jogo, velho. Tristana, Jinx, vai carregar. Então, bota isso na sua mão, aprende a jogar com isso o melhor possível e pronto, carrega a maioria dos jogos aí, vários não, vários não, entendeu? É esse o problema, esses bonecos são problemas pra você carregar game. Fanny, bicho que vai dar dano quando se trata de fadinha, entendeu? Você consegue dar dano com eles, faz diferença, Rakan, se for um cara pra engajar, é muito bom, ou o resto é scale, galho é scale, entendeu? Cuidado pra você não pegar ele e style, ele está muito bom, forte, dá roaming, faz a parada toda, só que, cara, ele não vai ficar forte, ele só vai tankar. Se for fazer um outfit, faz AP, pega trash, nossa, trash é perfeito, ele escala na defesa e consegue bater muito bem e ainda consegue matar os caras, tanto que você vai de ignite com ele, tá? Então, querendo ou não, pega coisas que você vai fazer um diferencial e vai querer fazer objetivo, entendeu? Se você for de suporte, você pode sair com várias skills lá que você sabe que na sua mão vai fazer diferença e sempre você tem que ficar melhor do que o cara adversário. Cara, é frustrante? É frustrante, mas dá pra subir? Dá! Vocês estão vendo aqui que eu estou subindo, entendeu? Eu estou jogando solo nas duas filas, tá aqui, mestre em uma e o aniquilador 3 na outra. Se não desce, eu não estaria subindo, você está entendendo? Então, pelo menos aqui, eu posso te garantir que nesses dois delas aqui você consegue chegar bem tranquilamente e do jeito que eu estou te falando, jogando e testando boneco, jogando com bonecos diferentes, tempos diferentes, funções diferentes, você vê que eu não tenho problema, eu jogo ADC, suporte, aqui nessa lista aqui você já viu ADC, suporte, top, a única coisa que você não vê foi mid, viu? Mid aqui e eu perdi, né? Mas é a vida, mid é mais difícil de cair, mas quando cai eu jogo também. Então, se você focar e melhorar em um boneco, com certeza você vai dar um diferencial muito grande, beleza? Que é frustrante, eu sei que é, eu também passo raiva, tilto também, eu jogo em um horário que esqueço, não sei se você é desse jeito, mas comigo é, depois que eu estou muito cansado, minha gameplay cai pelo menos em 50%, tá? Na 4 horas da tarde, minha gameplay já não está mesmo de manhã e faz esse teste, acorda, quando você está desestressado total, faz umas 2, 3 plays e depois faz uma play à noite, por exemplo, quando você estiver cansado, você vai ver que a diferença é muito grande. Se conheça aqui, isso vai te melhorar os resultados também. Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, comenta aí o que vocês estão achando dessa fila e pra subir de elo. Um beijo pra vocês, até a próxima, falou, fui!